Qual é a importância desse prêmio que a senhora acaba de ganhar? Em primeiro lugar, eu queria dizer que o prazer é recíproco estar com você, que nós conhecemos há longo tempo, muito tempo. Estar com as entrevistadoras, jornalistas, a Natália, a Eliana Oura, a Branga, a Sá. Que prazer enorme estar aqui, é sempre bom. Então, esse prêmio pra mim foi bastante inesperado, foi surpresa pra mim. É uma universidade tradicional, muito famosa no mundo inteiro, que eles têm uma data base. E nessa data base, eles, periodicamente, eles reúnem um grupo de pesquisadores que publicam mais, cujos trabalhos são mais relevantes, que têm uma atividade, além de publicar trabalhos, além da ciência em si, têm uma atividade profissional intensa. E além do profissional intensa, têm uma atividade de ensino. Pesquisa e ensino. Então, a Branga, várias áreas do conhecimento. E, dentro desses pesquisadores, eles selecionaram, a partir de 1960, eu tive a grata satisfação de estar entre um número menor que 100, em feira 70, de profissionais que eles reconheceram. Isso pra mim, não é só pra mim. Eu fiquei muito orgulhosa, muito feliz, porque isso não é uma homenagem a mim. Eu nunca trabalhei sozinha. Acho que nós vamos conversar sobre isso. Eu sempre trabalhei em equipe. Estudei em boas escolas e nós vamos conversar sobre isso. É tudo uma transformação. Porque sozinho, a gente não faz nada na vida. É tudo uma transformação. É tudo uma transformação. É tudo uma transformação. É tudo uma transformação. Obrigado.